É, aqui no vocal, minha amiga Luísa, nos teclados do Henrique. Quem participa das nossas festinhas aqui, reconhece, são figuras carimbadas aqui nas nossas festas, tá? Última festa que a gente fez, foi top, e foi a última, antes da pandemia, né? A formatura da Nália, a gente fez, foi... Pouco tempo foi preto, quatro horas de música, não foi? Só quatro horas seguidas, só isso, tá? Já, Luísa? Descansou? Pode tocar o forró. Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O forró se esquentou E é madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dádiva da sorte e da beleza que existia E a lá, lá, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre eu cansa, meu amor, já me dizia Dia, raiô, rastro na areia Minha sereia São João é o amor Dia, raiô, rastro na areia Minha sereia São João é o amor Eu não sei dançar Eu fiz uma fogueirinha, isso Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro E o forró se esquentou E é madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dádiva da sorte e da beleza que existia E a lá, lá, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre eu cansa, meu amor, já me dizia Dia, raiô, rastro na areia Minha sereia São João é o amor Renato, dia, rastro na areia Minha sereia São João é o amor Esse é o drive-thru da dona Guilmar Aqui a gente tá vendendo maniçoba Batapá e mingau de milho Pode passar aqui, ó, no seu carro e comprar Tá uma delícia Isso, vai Bora dançar Na minha quadrilha Só tem gente que brilha Só tem gente que brilha Na minha quadrilha Na minha quadrilha Só tem gente que brilha Só tem gente que brilha Na minha quadrilha Segura a moçada Segura a pisada Só na sanfonada Só nas abombadas Vai, dona Guilmar, vai Segura a moçada Só na sanfonada Só nas abombadas Tem quadrilha, tem festa lá no Arraial Nós vamos ganhar, vamos botar pra quebrar Requebra pra lá, requebra pra cá Nós vamos ganhar em primeiro lugar Tem morena, tem loira Linda de laço de fita O São João do Nordeste É uma festa bonita Meu amigo César, do Legbão fazendo presença Tem amor, tem baião, tem forró O Batman do Legbão Quem sempre foi o maior Com certeza é também o melhor Na minha quadrilha só tem gente que brilha Só tem gente que brilha na minha quadrilha Na minha quadrilha só tem gente que brilha Só tem gente que brilha na minha quadrilha Na minha quadrilha só tem gente que lindo Gente que brilha na minha quadrilha Na minha quadrilha só tem gente que brilha Só tem gente que brilha na minha quadrilha O trem maluco vem fazendo buco-buco Animando o Pernambuco, trazendo muito forró O trem maluco vem fazendo buco-buco Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfonero vem dançando a concertina Eu dançando com a menina até descer o sul É noite de São João De São Pedro e Santo Antônio Sempre a cabra e matrima Caruaro tem também Resiga mais de cem Vai! Tchá 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 tch É o farrozão da Dona Guilmar É o drive-thru 8.4 da Dona Guilmar Drive-thru Tira coco, depois eu quero tirar o coco Pra saber que o coco é oco Pra saber que o coco é oco Depois eu quero tirar o coco Pra saber se o coco é oco Pra saber que o coco é oco Isso na minha área, vai lá! 3 do Nordeste No drive-thru da Dona Guilmar 8.4 5.5 da Dona Guilmar Drive True da Dona Guilmar 8.4 É no São João Dia de São Pedro Viva São Pedro E a valha na página da Dona Guilmar No Facebook do Elso Do Gabriel, da Nara, da Nália Só compartilhar Quem compartilhar mais Vou ganhar uma máscara personalizada Estudar Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você Pra ver você Pra ver você Pra ver você Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando no barquinho de papel pra ver você Pra ver você, pra ver você, pra ver você Quando falta o teu olhar, lembrei Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar E leva o céu e as estrelas, mas me falta o seu olhar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o teu olhar Igual a nuvem, vai! O meu cavalo é forte, faz meu léguas se cansar Na batida do chicote, num galopo da beira-mar Meu cavalo alazão, saiu no clarão da lua Meu famoso garanhão, cavalgando toda nua Eu sou calaleira, sou mulher guerreira Em cima do crina negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca gemedeira Ui, 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 ai Uma louca gemedeira Ui, 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 ui-i, ui, ui, ui Meu crina negra, pula, pula sem cansar Nesse vai e vem que é gostoso te matar E no toque das esporas começou a relinchar E o movimento em cela começou a disparar Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima do crina negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca gemedeira, ui, 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 ai, ai, ai Ui, ui, ai, 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 ai Uma louca gemedeira, ui, ui, ai, 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 ai Ui, ui, ai, 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 ai Uma louca gemedeira, ui, 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 ai, 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 ai Se inscreva no canal 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 Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei, oh Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, oh Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação Eu te asseguro Eu te asseguro, não chore, não viu, que eu voltarei, viu, meu coração Eu te asseguro, não chore, não viu, que eu voltarei, viu Até mesmo a asa branca bateu as asas do sertão Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede e meu alazão Por falta d'água, perdi meu alazão Morreu de sede e meu alazão Música Que falta eu sinto de um bem Que faltar me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer E um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Que falta me faz um xodó Eita, machucou Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que apague o meu sofrer Que apague o meu sofrer E um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Voltou Alô, Alain Por que não é pecado Se eu falar de amor Compartilha aí, neném Se eu canso sentimento Seja ele qual for Seu drive-thru da dona Guilmar Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso Das a bomba de paixão Ei, pra surdo ouvir Pra cego ver Que esse xodó faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir Pra cego ver Que esse xodó faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir Quer cantar também? Que esse xodó faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir Pra cego ver Que esse xodó faz milagre acontecer Ainda me lembro Seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro E é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feitondo Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desse que o sujeito Não pode aguentar E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Ai, ai, ai Seu amigo Itaquil Fabão Tá lhe esperando na janela Ai, ai Não sei se vou lhe segurar Olha o bolinho Ainda me lembro Ainda me lembro do seu caminhar E aí, ai, ai Metei a mão na cara dela Tá lhe esperando na janela Ai, ai, ai Não sei se vou lhe segurar Por isso eu vou na casa Loi Alexandre Tá lhe esperando na janela Ai, ai, ai Curando lá em casa dela, não sei se vou me segurar Viva São Pedro! Esse é o drive-thru da dona Guilmar Pode chegar aqui pra comprar essa maniçoba, vatapá e aquele mingau de milho Se me amas, abre logo o jogo, não me deixe no sufoco, não me faça mais sofrer Se me amas, diga logo de verdade, fale com sinceridade, tô ligado em você Se me amas, volte para a cama, vem dormir com quem te ama pro meu corpo aquecer Se me amas, diga logo, vizinho, te dou todo o meu carinho, dessa vez é pra valer Volte pra mim, volte pra mim, volte correndo A saudade dói demais, meu coração tá sofrendo Volte pra mim, volte pra mim, volte correndo A saudade dói demais, meu coração tá sofrendo Alô, socorro! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Novamente! E parabéns pra você E nessa data querida E nessa data querida E muitas felicidades E muitos anos de vida E que Jesus abençoe Esta nossa irmã E que Maria aguarde Dentro do coração E viva Dona Guilmar! Muita saúde, muita... Muita luz Muito amor nesse coração Porque ela é maravilhosa E aí 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 E aí